Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, acabou de sair, tá, o trailer do The Forest com data de lançamento, família. O novo The Forest, o Sons of The Forest, série clássica aqui do canal, histórica eu diria, dos piratas e tal, e a gente está muito ansioso para a revelação disso aqui. Vamos dar uma olhada, não vi, vamos ver todos juntos para saber o que está rolando aqui, vamos. Andy Nike, ó, a gente já vê que assim, a evolução gráfica é grande, dá para ver as texturas e tal, realmente o gráfico é muito melhor, legal. Mas assim, o gráfico está melhor, claro, mas ainda é o gráfico padrão The Forest, que era o estilo The Forest, né, que é claro que a gente não quer perder isso. Aí um alumínio louco, aí fazendo a fogueirinha, as novas animações, aí ó, aí ó, fazendo a fogueira, o primeiro casebrezinho para sobreviver, olha o mar, maneiro. Pô, várias animações novas, legal, a tartaruga, deram a melhorada boa, hein, deram a melhorada boa, a caveira, ih, rapaz, ó, aqui a gente já vê coisa do lore, porque vocês lembram The Forest? Era uma ilha, né, que você cai lá de avião, e você, né, descobre que tem coisas estranhas lá, tem uns papas, né, que são os habitantes lá, que querem te matar, querem te comer, né, e aí depois você descobre que não, na verdade era uma grande experiência, lá tinha um laboratório que fazia experiência com crianças, não sei o que, e no final você descobre que lá eles tinham um bagulho para derrubar avião, por isso você caiu lá, né, e o seu filho é raptado e tudo. Aí aqui já tem um cara com a roupa estilo, né, Black Ops aqui, né, e tem um outro aqui morto também. Ó as gaivota. E, rapaz, eita, você viu aqui, né, tem vários braços, né, já, tá ligado que os mutantes lá, né, ó eles aí, ó, ó os papas aí, ó, credo, credo. São mais medões do que eram as cavernas, claro que vai ter caverna, caverna é a parte muito grande. Caraca, um tubarão numa caverna subterrânea, aí o negócio tá ficando interessante, né, um tubarão numa caverna, vambora. Credo. No, no, nossa, uns bichos medonhos, novo, olha isso aqui, peraí, peraí, bota aqui. Olha isso aqui, cara. Ah, é dedo. É tudo dedo, que coisa medonha. Que coisa horrorosa. Maneiro, maneiro. Ó o duplo aí. Vários bichos. Manternica. Pô, a doze, agora tem a doze. Ih, ó, o cacetete elétrico. Ó, você viu, ah, os caras armados agora, né, tem uns papas. Que porra é essa? Ah, botou a cabeça ali no bicho, beleza. Quebrando as coisas, ó, fazendo a esquina aí, né, pra proteger mais, tem que ter construção, claro, ó que flecha. Moloto. Caraca, olha esse, moleque. É o CatDog, lembra o CatDog? Aquele desenho de Nickelodeon, também é uma coisa, só que é o Papa 1, Papa 2, ó lá. Que coisa horrorosa. Ó os bebês lá de novo, né, o monstro do bebê louco. Abaixa esse filho. É o teu pai? Ou, ou, ou é, ou é, você, a gente joga com o filho. Lembra o filho do primeiro, né, sei lá. Eu só sei que eu achei maneiro demais, claro. Ó, aqui, ó, 20 de maio do ano que vem, 20 de maio. Anote aí, anote aí na sua agenda. 20 de maio de 2022, Sons of the Forest. Que legal, cara, é claro que eu vou gostar mais porque essa série foi muito marcante pra mim com meus amigos. Então, eu tô bem animado. Eu queria saber o que você achou. Comenta aqui embaixo, galera. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.